A tecnologia vem para fazer as nossas vidas mais fáceis, alguma coisa assim. A gente costuma ouvir bastante coisas desse tipo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para falar isso, para pensar assim. A primeira coisa para a gente pensar sobre é o que é tecnologia. Não sei se tem alguma definição exata, mas eu gosto de pensar a tecnologia como algo que vai conseguir ser replicado depois por outros seres da nossa espécie. Então, se eu fizer algo aqui, pode até servir para mim, mas se outra pessoa não fizer, dificilmente vai ser conhecida como uma tecnologia, vai ser incorporada no nosso cotidiano. E também o que é a vida, né? A vida é uma grande tecnologia. Se a gente for pensar ainda mais nesse aspecto de conseguir se manter, a vida, desde que ela começou, ela se manteve por aí. O que faz a gente ser descendente desses primeiros seres que adquiriram essa vida, que a gente ainda não... a gente tenta entender ainda o que é. Outra questão é se realmente a tecnologia deixa a nossa vida mais fácil. Porque, sem dúvidas, ela pode ficar mais fácil a gente executar algumas tarefas. Mas, na maioria das vezes, essa tecnologia que vai facilitar a execução dessa tarefa, para a gente conseguir fazer essa tecnologia, é um trampo enorme. Então, o carro, a moto, eles possibilitam a gente se locomover muito mais fácil. Mas, também, para a gente produzir um carro, uma moto, é um puta trampo, é uma cadeia enorme por trás. Em vez da gente usar um machado para cortar árvores, a gente usar uma serra elétrica, muito mais fácil. Mas é outro trabalho também que a gente tem para fazer uma serra elétrica comparado com o machado. E assim vai. Qualquer outra tecnologia que a gente pensar, quanto mais complexa ela, tem o potencial de facilitar, mas a gente acaba meio ficando mais refém, mais dependente do próprio ciclo de produção de tecnologias. E a gente vive hoje num mundo com várias tecnologias mega complexas, e só para a gente conseguir manter esse sistema, a gente precisa de um aparato tecnológico enorme. E aí, estamos nesse mundo que nós estamos hoje. Isso é mais um Zé Vaneio aí, e vamos nessa.